E aí, meus consagrados? Tudo certinho com vocês? Que cansado, cara. Ó, desculpe a lata estragada aqui, a voz maltratada, mas hoje o dia foi pesado. Prévia do jogo entre o Futebol Clube do Porto e Barcelona. Quarta-feira esse jogo vai ser o principal da TNT Sports Brasil. A gente vai passar na TNT e na HBO Max. Então hoje eu e Marcelito Beckler, desde manhãzinha, produzindo conteúdo, produzindo material, treino do Porto no Olival, atividades do Porto, exclusiva com o Sérgio Conceição, com o Eustáquio. Depois fomos até o Dragão, Barcelona, tudo aquilo com o João Félix, esses treinamentos e tal. E aí, no final do dia, eu consegui parar para jantar com o Marcelito e também tomar uma cervejinha acompanhando três jogos em simultâneo. Na Poligreal Madrid, confesso que não vi com tanto afinco, porque fiquei de olho em Inter de Milão e Benfica, dando prioridade, claro, à equipe portuguesa e Copenhagen e Bayern de Munique. E antes, mais cedo, mesmo com toda essa correria, consegui acompanhar boa parte do jogo entre União, Berlim e Braga. Portanto, falaremos dos três jogos aqui, mas eu não vou ao pormenor, ao detalhe, peço a compreensão de vocês, porque, como eu vi tudo muito rápido em simultâneo e trabalhando ao mesmo tempo, óbvio que muita coisa me escapou, mas eu quero passar as minhas sensações e quero uma troca de vocês também, as impressões sobre esses jogos. Falem dos jogos que vocês quiserem, mas especialmente dos jogos que eu vou comentar aqui para a gente trocar essa figurinha. Quem não deu like ainda, está errado, por favor, dê o like. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos começar com o jogo de mais cedo, União, Berlim e Braga. Eu vou fazer um vídeo essa semana sobre esse momento histórico do União, Berlim, que vai muito mais e vai além do que o próprio jogo em si. Mas o que aconteceu hoje na Alemanha foi muito, muito significativo. Primeiro jogo do União, Berlim, em casa, na Liga dos Campeões da Europa. Uma festa, um show à parte da torcida no Estádio Olímpico, protestos contra a UEFA, porque boa parte da torcida gostaria de que esse jogo se realizasse no Estádio da Floresta, que é o estádio característico e carismático do União Berlim. Mas tudo isso do extra-campo a gente vai tentar falar em outro vídeo, inclusive contar um pouco com as minhas palavras, essa história do União Berlim, que é um dos times mais carismáticos dessa Liga dos Campeões. Aqui eu quero falar um pouco mais do jogo. E, cara, foi um suco das duas equipes, né? Um suco do que é o União Berlim e do que falta ao União Berlim, e um suco do que é o Braga e do que falta ao Braga. E foi um jogo muito bom, muito bom. Não apenas pelo resultado, 3x2 para o Braga no final, mas também pelas características e pela emoção, né? Futebol sem emoção não é absolutamente nada. Então eu prefiro muito mais um 3x0 do que um 1x0 chatinho, chatinho. Ou um 3x2, por exemplo, como foi o caso. Um 1x0 chatinho, chatinho, eu não gosto tanto. Jogo truncado, enfim, não foi nada disso essa partida. E como eu disse, mostrou muito as debilidades e as características de cada equipe e os pontos fortes. O União Berlim começou fazendo uma leitura de jogo e uma armadilha muito, muito interessante. Contra-golpeando a equipe do Braga, que dá muito espaço nas costas dos seus marcadores e muitas vezes tem um meio campo muito pouco efetivo na marcação. É um time que conseguiu ficar com a bola, mas essa era a ideia, exatamente a estratégia do União Berlim, que é um time, como eu já disse algumas vezes aqui, sul-americano dentro do futebol europeu, especialmente dentro da Bundesliga, e que joga muito de forma reativa. Monta lá o seu bloqueio, uma linha de 5 defensiva, saindo e explorando a velocidade na transição rápida, e faz isso muitas vezes com bola longa, se aproveita da bola parada, muitas vezes na casquinha de algum jogador, numa bola, um chutão, uma bola espanada lá de trás, consegue acionar em velocidade alguns jogadores e consegue também atacar pelas beiradas de campo, mas sempre de uma forma reativa. Então qual foi a ideia do União Berlim? Cara, o Braga gosta de atacar. É um time que tem o DNA de atacar e um time que faz isso muito bem, até por fazer isso muito bem, insiste muitas vezes. E o União Berlim esperou o Braga tentar construir, tentar criar volume de jogo e explorou o que o Braga tem de pior, que é esse espaço todo que deixa na defesa. O Braga é um time que marca muito, muito mal. Muito mal. A gente já vinha falando aqui várias vezes, nos play-offs contra o Panathinaikos, isso ficou evidente no segundo jogo, o Braga sofreu e o Braga sofre muitos gols desde o início dessa temporada. Então o União Berlim fez dessa forma. Encaixando alguns contra-ataques, logo no início teve um contra-ataque que conseguiu fazer um gol, mas foi anulado. E depois, em contra-ataque, o Geraldo, grande Geraldo Becker, fez 1x0, um gol histórico, primeiro gol do União Berlim da Liga dos Campeões da Europa. E logo na sequência, numa bola em que o União Berlim chama o Braga, o Braga vai tentar fazer uma marcação alta, um lançamento da defesa, que encontra uma casquinha no meio e deixa novamente o Geraldo cara a cara com o Matheus, 2x0. Mas não foram só essas, né? O União Berlim teve outras oportunidades e o Matheus foi muito bem. Foi um primeiro tempo de manual para uma equipe sul-americana contra uma equipe com muitas debilidades defensivas e o time conseguiu sair com 2x0 de diferença. E aí o Braga, cara, foi valente, foi coração. A gente pode falar que esse time do Braga é muito ruim defensivamente? Pode. Mas a gente não pode falar que esse time é frio. É um time de valentia. É um time brigador e é um time que não desiste. Essa é uma característica dessa equipe do Arthur Jorge, pelos jogadores que tem, mas muito também pelo mérito que tem o próprio treinador. Eu não sei se o Arthur Jorge é o treinador ideal até por conta dessas falhas defensivas. Eu queria ver mais um Braga equilibrado nesse momento da temporada e não dando tanta brecha para os adversários. Mas é verdade que o Braga se encontra com dois gols que saem de escanteios, né? Primeiro, uma bola alçada na área no escanteio. Aliás, escanteio e bola parada que é a especialidade do União Berlim, né? Ou seja, com as armas do União Berlim o Braga consegue furar esse bloqueio, essa linha defensiva de 5 porque no escanteio você iguala mais, né? Você não precisa ficar buscando espaço. É jogar a bola na área e ver o que dá e o que deu, que foi que num rebote o Niacatê acabou fazendo o 2x1. E depois, num outro escanteio, a jogada surge de escanteio. Na segunda bola, o Braga ganha e um golaço do Bruma de fora da área. O Bruma que tentou, 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 tentou num contra um furar essa defesa do União Berlim não conseguiu e fez um golaço de fora da área. O jogo ficou equilibrado, partido e tal até o final com menos oportunidades do que na primeira etapa. Mas aí, no final do jogo, o André Castro acabou acertando um chute muito feliz aos 94 minutos. E o Braga fez o 3x2. Gol muito importante pro Braga. Não sei se vai ter fôlego, porque já perdeu do Napoli na primeira rodada pra brigar por vaga nesse grupo, mas pode brigar aí por Europa League. O que seria muito significativo também e importante pra esse Braga. E a verdade é que o União Berlim tem toda essa característica sul-americana, mas em termos de debilidade, falta um pouco de conhecimento, traquejo, maturidade dentro de uma competição como é a Liga dos Campeões. Isso é normal, é natural. É a primeira vez que esses caras participam. Tem muitos jogadores que estão acostumados com o ritmo da Bundesliga e na Champions o andamento é diferente. E existem brechas que as outras equipes conseguem explorar e o Braga o fez muito bem. Não desistindo, não largando o osso, mesmo saindo, perdendo por 2x0. E faltou esse traquejo ao União Berlim, porque se tivesse empatado com o Real Madrid, nos acréscimos eles perderam dois pontos, né? Porque podiam ter empatado com o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Nos acréscimos tomarão o gol e agora nos acréscimos também tomam o gol do Braga e o União Berlim tem zero pontos conquistados. Aliás, a fase é bem ruim, se eu não estou enganado, é uma sequência de seis derrotas. Se eu não estou enganado, pode ser que a minha memória esteja me traindo nesse exato momento. Mas foi assim. Bom resultado para o Napoli, que acabou perdendo do Real Madrid e agora vai ter a chance de brigar muito provavelmente pela segunda colocação. Acho que o Real Madrid nesse grupo será líder. Bora falar então do jogo do Bayern de Munique já nessa sequência. O Bayern de Munique entrou em campo com algumas alterações, a principal delas depois da corneta que eu dei aqui no Goretzka, que não é só minha, tá? E é bom falar isso. Muita gente já tem cornetado nas redes sociais há algum tempo e também os próprios jornalistas na Alemanha já identificaram isso, que o Goretzka caiu muito de rendimento nos últimos dois, três anos e fica evidente isso e era momento de sacá-lo do time. E o Leimer, que estava jogando de lateral direito e fez isso bem em algumas partidas, tem como sua posição de origem o meio campo. Então foi justo que ele entrasse com o Kimmich e o Leimer no meio e trocasse o Masraoui pela direita. O problema desse time do Bayern é que muitos jogadores caíram de nível, gente. Muitos jogadores caíram de nível sobre o comando do túnel. Eu não sei se é uma questão de comando, se é uma questão de treinamento, se é uma questão de intensidade, se é uma questão de mexer com o bril desses caras, mas a verdade é que o Masraoui entrou e parecia que não queria agarrar a oportunidade que estava tendo, né? Precisa agarrar a titularidade, a reserva hoje do Bayern de Munique. Na lateral esquerda, o Davis há muito tempo caiu de produção. A dupla de zaga, o Kim entrou nessa onda também, começou muito bem, está caindo de produção, Kim Minjai. E o Pamecano, às vezes, é um desespero. Demora muito para circular a bola, a bola do Bayern de Munique na construção, ela demora muito, às vezes, para sair de uma ponta para outra, porque vem no Pamecano, são dois, três toques na bola, vai para o Kim, aí inverte para o outro lado, mas o Masraoui já não tem condição de avançar, volta a bola no Kimmich, no meio-campo. O Bayern demora muito para construir qualquer coisa, parece que os caras não conseguem quebrar mais as linhas e qualidade para isso tem, tanto nos flancos, explorando as pontas laterais, quanto no meio-campo deveria ter. O que o Bayern não tem é o meio-campo defensivo para dar o equilíbrio e liberar um pouquinho mais o Kimmich para ser o homem, às vezes, de enfiar uma bola, de dar um passe vertical, de pensar mais o jogo. Então, o Kimmich fica ali no meio-campo, muitas vezes perdido, tendo que fazer várias funções, com o Goretzka ainda mais e com o Leimer, que também não foi tão bem, fica complicado, fica complicado. E aí você tem o Musiala na frente desses caras, que é extremamente individualista, quer resolver tudo sozinho e já vamos falar mais dele porque teve gol do Musiala, tá? É craque, eu falei isso no Twitter, ele é craque, ele é muito bom jogador, ele tende a ser um dos melhores do mundo, mas só talento não basta, precisa evoluir, precisa dar um passo à frente e nessa temporada eu imaginei que ele daria mais facilmente esse passo. O Musiala está prendendo muito a bola quando não tem que prender, não arma o time, não dá opção de passe para ser esse articulador no meio que o Bayern tanto precisa, não dá munição para o Harry Kane, o Harry Kane, cara, é muito fácil hoje para uma equipe com as características que o Copenhagen tem, baixou as linhas, fez lá duas linhas de quatro, às vezes ora também uma linha de cinco ali, você anular o Harry Kane, você encaixota e o Bayern não consegue achar linha de passe para esse jogador. O Copenhagen estudou muito bem alguns jogos da Bundesliga, né? E eu gosto também de dar mérito ao adversário, acho que o Copenhagen é uma equipe até cascuda jogando dentro de casa e lutou bastante hoje para conseguir impedir que o volume de posse de bola, que uma hora era de 80% do Bayern e 20% do Copenhagen, se refletisse no último terço de campo como oportunidades. O Copenhagen conseguiu travar o Bayern de Munique e fez isso tendo algumas saídas e algumas possibilidades, tanto que faz o primeiro gol. mas só terminando a minha corneta com relação a alguns jogadores, o Coman voltou bem abaixo da lesão, sempre tentando uma jogada em um contra um, com muito pouca efetividade, não chega na linha de fundo, enfim, está longe de ser o melhor Coman, precisa evoluir. O Sané é o melhor jogador do Bayern, mas sozinho o Mandorinha não faz verão, ele está sempre buscando a bola, está sempre tentando pifar os companheiros, está sempre mais ligado que todo mundo, mas até por isso, por ter que se deslocar muito da sua função, de ter que buscar jogo toda hora, não consegue ter uma consistência até o final da partida, teve que inclusive ser substituído e como eu disse, o Harry Kane, no jogo que ele não consegue conectar com o time saindo da área, porque ele guarda a posição para brigar com os zagueiros, ele é muito pouco municiado e morre de fome. Então o Bayern de Munique tem esse problema, uma queda individual e uma pouca eficácia em criar situações no último terço de campo, fica muito com a bola e não conclui, quando você não conclui, na Liga dos Campeões você sofre, e a gente viu o Bayern nos últimos anos sofrer dessa forma, com o Villarreal, com outras equipes, tem a bola e não consegue criar grandes oportunidades. O Copenhague fez 1x0 com mérito, e com um erro defensivo grande, falta meio campo, falta um volante, falta o número 5 ou 6, como eles dizem aqui na Europa, não sei se esse cara vai ser o Palinha no meio da temporada, mas falta, precisa, vai precisar contratar urgente, o Delete está machucado, mas quando voltar para mim vai ser titular, e o Pamecano e Kimmin Jay muitas vezes parece que estão no mundo da lua, não está funcionando, não está funcionando. E com tudo isso acontecendo, o Bayern de Munique toma um gol, e aí tem que correr atrás novamente do resultado, e vai ter dia, que não vai conseguir. o Musiala numa espécie de jogada genial, como o craque que ele é no individualismo, consegue acertar uma e faz um golaço, faz um golaço. O Turrell começa a mexer na equipe e coloca Thomas Müller, Matistel e o Goretzka. O Goretzka perde um gol de cabeça incrível, mas enfim, não é um jogador que eu, mesmo com a crítica toda que eu fiz no último vídeo e nessa temporada eu sustento o que eu falei, não é um jogador que você vai embrulhar e jogar fora, ainda pode ser útil ao plantel caso recupere o bom futebol, não pode queimar o cara. E depois, o Thomas Müller com o Matistel, os dois entrando, realmente deu um novo fôlego no Bayern. Quem diz que o Müller está acabado, que já foi a melhor fase, eu até acho que a melhor fase realmente é difícil voltar pela idade que tem, está com 34, mas é um jogadoraço, mudou totalmente as dinâmicas ofensivas do Bayern, dando mais linha de passe, dando mais opção, conseguindo concatenar as ideias, conseguindo brigar no corpo com os jogadores, com os zagueiros, trocando de posição com o Harry Kane, o que confunde muito a marcação adversária e até por isso o segundo gol foi metade gol do Müller. A jogada foi muito boa, uma casquinha do Harry Kane, que ele é importante quando sai da área para fazer isso, acha o Müller entre os zagueiros, ele sai muito bem em velocidade, tem que ganhar no corpo da defesa do Copenhagen e depois não é fominha, não conclui, acha o Théo que faz o 2x1. O Théo, Matistel, com 19 anos, hoje já merece oportunidades como titular no bairro. Em que posição, Queçada? Ponto esquerdo. Dá para jogar no lugar do Coman, dá para jogar no lugar do Gnabry que está machucado e eu acho que ele já começa a pedir passagem. É um jogador muito voluntarioso, finaliza muito bem, está no lugar certo na hora certa e é muito bom no 1x1 também. E está ligado, está com fome, falta fome para o bairro de Munique às vezes, e o Matistel está com essa fome e o 2x1 acabou saindo melhor do que o jogo. O Bayern vai passar de fase e muito provavelmente vai passar em primeiro, independentemente das dificuldades que tenha na fase de grupos, porque eu acho que o Manchester United está perdido na temporada e o Galatasaray pode ser que complique alguma coisa fora de casa, mas não acredito que dê tanta luta assim na Alianz Arena. Agora, o que importa não é agora, o que importa é não deixar escapar a liderança lá na Bundesliga e depois a segunda metade da temporada da Champions, oitava de final, quarta de final, se continuar essa moleza toda, esses problemas todos que eu estou falando, a gente vai ver o Bayern infelizmente cair de novo nas quartas, e se não complicar a vida nas oitavas, portanto, precisa acordar. Vamos passar para o, e quero comentários da torcida do Bayern o que vocês estão achando. Vamos passar para o Inter de Milão e Benfica. Benfica entrou com uma escalação diferente, o time da Inter de Milão é muito bom, é melhor do que o time da temporada passada, o Thuram agregou demais, a equipe ataca muito bem de diversas formas, pelos flancos, pelo meio, o Lautaro está muito conectado, mais esperto nessa temporada do que estava na temporada passada, então virou um time muito perigoso e não descarto que a Inter de Milão realmente possa ir um pouquinho mais longe nessa Champions novamente, porque o Inzaghi tem essa equipe na mão e é uma equipe que está dando muito, muito o que falar e o que admirar, é um time que joga bem, é um time muito bom e não é à toa que está fazendo esse início de campeonato italiano que está fazendo e também esses jogos de Liga dos Campeões. O Benfica entrou de uma forma diferente, sem centroavante, com o David Neres de titular, Rafa Silva, David Neres mais centralizado, invertiam posições, é verdade, o Osnard também chegava por ali e do outro lado de Maria, sem centroavante. No meio campo, construção com Cox e João Neves e o Bernat fez sua estreia na lateral esquerda. E aí, entra muito daquilo que eu tenho criticado essa equipe do Benfica, muitas vezes, a falta de equilíbrio no meio campo. Primeiro tempo foi um tiroteio, funcionou muito bem algumas partes das dinâmicas ofensivas, essa movimentação sem ter um homem fixo, mas para que isso funcione de uma forma melhor, o time tem que estar muito encaixado. Ainda mais um time que está acostumado a jogar com centroavante, teve esse DNA na temporada passada e trouxe o Arthur Cabral para fazer isso. E tem o Musa também. Quando você deixa esses dois caras no banco de reservas e entra como entrou, é que alguma coisa está errada. Realmente, os centroavantes do Benfica não devem estar rendendo no treinamento, não devem estar passando a confiança, porque o time do Benfica é um time para ter centroavantes, ou como eles dizem aqui em Portugal, ponta de lança. Então, é estranho que você tenha dois caras desse no banco e num jogo como esse, que é para você brigar com a defesa da Inter de Milão, é um time muito forte defensivamente, uma zaga muito alta, imponente, você tem um ataque muito móvel. E quando você não treina isso, ou esse time não está tão encaixado para isso, você tende a perder essa mobilidade diluída entre a marcação. No primeiro tempo, até o Benfica conseguiu criar algumas oportunidades. Para mim, tem um pênalti no David Neres, eu não lembro o jogador que era da Inter de Milão, vou me fugir o nome agora, mas ele dá uma porrada numa dividida na perna direita do David Neres, não alcança a bola, e para mim ali, eu acho que é pênalti, o que talvez não mudaria muito o que foi o contexto do jogo, especialmente pela segunda etapa e nós já vamos chegar lá. Mas a Inter de Milão teve boas oportunidades também, o Trubin foi bem no primeiro tempo e foi um pouquinho mais partido ou repartido essa primeira etapa. Mas mesmo assim, o Benfica bem desequilibrado, bem desequilibrado defensivamente e aí tem a ver com a não escolha de um jogador como o Florentino no meio campo. Eu gosto do Cox, gosto muito do João Neves, mas sem um cara mais equilibrador no meio campo, vai sofrer. Toda vez que pegar uma equipe com mais andamento, com mais time, com mais ideias e com mais recursos, vai sofrer. Vai sofrer porque você tem dois laterais ofensivos. O Bás saiu machucado na segunda etapa, mas nessa ideia de jogo você vai tomar sempre bola no costado dos laterais, vai perder o meio campo porque são dois caras pouco combativos às vezes no meio campo e não tem um ponto de referência nessa combatividade que é o Florentino. Então eu não consigo entender. E esse desequilíbrio se viu na primeira etapa, mas o Benfica até conseguiu agredir e a coisa ficou mais repartida e no segundo tempo, cara, no segundo tempo foi um foi um massacre, foi um atropelamento. A Inter de Milão criou pra golear o Benfica na segunda etapa, cara. Aproveitando exatamente esses desequilíbrios do primeiro tempo, o Inzag mexeu em algumas peças, em algumas posturas e algumas variações dentro de campo e abafou o Benfica. Jogou no último terço de campo muitas vezes do Benfica. Várias oportunidades, bola na trave, o Trubin fazendo milagres e o Benfica não se encontrando, não conseguindo dar andamento, pouco o ataque imóvel conseguia bater lá na frente com efetividade, não conseguia jogar nas costas dos jogadores da Inter de Milão e foi um atropelamento. Um a zero foi lucro, lucro, pelo que foi o segundo tempo. No finalzinho ali poderia ter empatado numa bobeira da Inter de Milão, a coisa poderia ter sido diferente porque quem não mata acaba permitindo que o outro renasça, mas eu acho que foi até bom um a zero, porque dentro de um contexto o Benfica agora vai ter finais pela frente na fase de grupos, o saldo de gols pode determinar alguma coisa mais para frente e do jeito que foi o segundo tempo o Benfica sobreviveu. Precisa buscar mais o equilíbrio, precisa ter um centroavante que corresponda e precisa encaixar melhor. ponto positivo, acho que o Bernardo dá mais equilíbrio pelo lado esquerdo, tem mais andamento, tem mais experiência nesse tipo de competição, não pode ser só a molecada, tem que também ter jogadores assim e vamos ver se ele consegue jogar mais vezes e dar mais esse equilíbrio, mas não é só pela lateral esquerda, tem que ter um jogador no meio campo que faça isso, para mim o Tino tem que ser titular, o Florentino tem que ser titular desse time em jogos assim, em jogos assim. e fica a nota da centroavance, é preocupante para o Benfica, preocupante, porque nenhum dos dois está dando garantias então em treinamentos, nem o Musa e nem o Arthur Cabral. Para o Campeonato Português é uma outra história, é outra competição. Agora, nós estamos aqui falando de possibilidades em Champions, o grupo ficou extremamente difícil, um grupo em que o Benfica na teoria iria brigar até pela primeira posição com a Inter de Milão, perdeu o primeiro jogo para o Salzburg, a Real Sociedad fez o que fez até aqui e a Inter de Milão me parece que vai ser líder desse grupo com uma certa facilidade pelo que está jogando. Então, o Benfica vai ter que correr atrás e os dois jogos com a Real Sociedad agora são duas verdadeiras finais. Meus caros, minha voz está indo, hein? Vou descansar porque amanhã tem Porto e Barcelona e vai ter vídeo nesse canal aqui falando disso, além do prometido, falaremos do União Berlim como uma história mágica que surge nessa Liga dos Campeões e traz um pouco daquele futebol raiz que a gente gosta tanto. Tá? Um beijo para vocês e eu quero os comentários para saber se vocês concordam, discordam de mim, me cornetem que depois eu corneto vocês de volta. Tchau!